VITAL 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 Vida passou a se sentir total Com seus sonhos de metal Vida passou a se sentir total Com seus sonhos Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital Na capital E a caravana do amor então pra lá também se encaminhou Ele foi com sua moto e de carro era baixo astral Minha prima já está lá E aí E aí E aí Obrigado.